Eu quero falar com você agora, com você que vivia num aquário, ou quem sabe ainda vive. Vivia na mão de alguém, não importa se bem tratado ou mal tratado, mas reduzido, porque você vivia num aquário. Tem muita gente aqui conosco que são pessoas de aquário, que estão começando a sair do aquário agora. Nesse caso, é esse indivíduo que tem essa relação de dono do peixe. Olha o carinho com qual ele trata o peixe. E o peixe vai, e o peixe volta para a mão dele, porque ele tem um condicionamento de aquário. Tem muita gente aqui conosco com esse condicionamento e com essa dependência. Mas a sua natureza não é uma natureza de aquário. A sua natureza essencial é a natureza constituída para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e para nenhuma forma de ir aquário. E agora veja, o dono do peixe já não consegue mais tê-lo de volta. Porque depois que o condicionamento foi quebrado, quando o gostinho da liberdade começou a reinstintuar a natureza do peixe, e depois, aí a alegria de ser, a redescoberta da identidade, se tornou infinitamente maior do que se oferecer para ser de alguém uma propriedade. Foi para a liberdade que você foi libertado. Não se faça de modo algum objeto de escravidão, por mais que você tenha caído na ideia e no equívoco de pensar que fora do aquário não há salvação, fora do aquário não há segurança, porque não é verdade. A segurança está em que a gente viva no ambiente para o qual Deus nos fez para viver. E Jesus disse, pai, eu não te peço que tu os tires do mar, mas sim que tu os livres do mal. A vontade de Jesus não era que nós ficássemos num aquário, mas no mar, livres do mal. Portanto, no evangelho, não existe nenhum chamado para que alguém se dedique ao aquário. Nós somos chamados para o mar da liberdade, vivendo livres do mal. E não na mão de ninguém, exceto na mão de Deus. Esse é o seu chamado, essa é a sua vocação. Essa é a palavra do evangelho para mim, para você, para nós aqui, todos nós, sem nenhuma dúvida, meu querido. Foi para isso que nós fomos, no Senhor Jesus, chamados. O nosso canal é você.